O amor da minha vida A gente vai ver a mesa dela montando Mais um Oi, mais um presente? Capão de tomate Gente, eu vou ser pedido em casamento Nem vai ser aplaudida Olha, corre, corre Eu vou ser pedido em casamento de novo Olha isso, gente Que que é isso? Eu vou ser pedido em casamento Nem marcou, ela nem avisou Não, pois é, eu vou ser pedido em casamento de novo A última chance é essa A senhora levanta de novo A gente não vai dar porque as três marias se uniram As comadres As comadres, né? De longa data Aquelas que ficam na janela assim Só olhando o povo passar lá embaixo Gente, as três são fofoqueiras Não, a gente fofoca da gente, eu acho A gente não fofoca dos outros, não E é claro que quando a gente recebe as comadres na casa da gente Elas trazem presentinhos, né? Eu já peguei aqui porque ela me deu Ela falou assim, vamos abrir, vamos abrir que você vai amar Eu falei, não, 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 não vai abrir agora não Que eu quero abrir pra mostrar pra comadre, né? Mas vou falar em olho, ele tá meio danado hoje, né? Tá meio chocado É, porque outro, pois é, comadre, ele viu Ele tá tratando de choque Ele passou por um tratamento de choque Quando eu falei pra ele, até comadre, sabe? Quando eu falo pra gente, minha cirurgia abriu Mas elas não viam Elas não veem a colise E ontem foi o dia que ele viu, né? Ele viu a situação e ele ficou um pouco chocado Mas antes de eu falar de choque Eu também leio uma coisa que a gente precisa de conversar A Declari, você trabalha com o que mesmo, Declari? Com mesa posta Com mesa posta E é sobre isso também que a gente vai conversar hoje no vídeo Então o vídeo de hoje é uma bolada de tudo que nós vamos fazer Nós somos mais ou menos do mesmo ano A gente tem, né? Qual é o ano mesmo que você nasceu? 79 O ano mais erótico O ano mais erótico Pois é, que ela nasceu Isso mesmo E aí, comadre, o seguinte Uma outra coisa que eu queria que vocês me ajudassem a reagir Antes de eu vir pro Brasil Eu gravei um vídeo Eu expliquei pra todo mundo Falando o seguinte Olha, eu estou indo pro Brasil Dessa vez eu estou indo fazer uma cirurgia É uma cirurgia de grande risco E eu não sei como que vai ser O meu marido vai ficar Porque caso eu preciso De um dinheiro Dinheiro Help mesmo Dessa coisa Você tá aí, você me manda Você me ajuda E foi realmente o que aconteceu A história era pra eu ficar duas semanas no Rio Fiquei mais de 40 dias Quase 50 dias Foi muito dinheiro Se eu não tivesse ele Eu não sei o que seria de mim Cheguei no Espírito Santo Quebrado como, Andréia Quebrada Quebrada Aí quando eu comecei aqui Até um mês atrás Eu respondi umas perguntas Onde o teu marido? Eu falei A gente tá na Islândia Aí numa live Eu comecei a me encher Porque eu falo assim Vocês têm relacionamento aberto? Não sei o que tem Pois é, menina Eu falei Eu não vou responder esse negócio não E parei de falar Meu marido Eu não vou ficar Não vou ficar respondendo Todo dia Porque eu já tinha falado Aí eu falei Assiste os vídeos Aí, menina Começou Começou uma tortura Só que algumas pessoas Eu separei aqui Os comentários Que eu queria que vocês Me ajudassem a responder Esse vídeo Também vai ter Uma outra parte Que é bem interessante Que eu queria muito Que a gente conversasse Que é uma assim Que a comadre falou pra mim Me desculpe A opinião A culpada De tantas perguntas É por tua postura Em tudo que colocava O teu marido Para aparecer Ele tá aqui, ó Fazendo nada Um poste aqui De decoração Como elas estão aqui Também Tudo mais Aí, de repente Ele não Nem é citado Não, eu falava dele Mas eu não aguentava Nem parar em pé Quando eu levantava Pra gravar vídeo Eu gravava o tema Que tinha Fica invisível De tudo Ele estava invisível Na câmera Eu fiquei chocada De você Ruim Tá gravando vídeo Pois é Pois é E ele estava do lado Me dando suporte Financeiramente Tá E você não quer ser questionada? Quero Pode me questionar à vontade Agora Você pode perguntar A Declarícia tomou banho hoje? Aí ela responde Se quiser Ou não quiser responder Pra mim Entendeu? Depende dela Que agora aí Que vem uma coisa interessante Quem se expõe Tem que ter estrutura Para cobranças O que você acha disso? Quem se expõe Tem que ter estrutura Para cobranças? Então, pode cobrar Agora depende De você responder Ou não Eu também acho Mas no caso dele Até um mês 40, 50 dias atrás Eu respondi Fiz uma live Falei Gente, tá tudo bem No meu relacionamento Mas existem outros vídeos O problema é que as pessoas Elas não assistem a sequência Não E aí quer pegar a janelinha E eu tava toda defesa E ele desesperado lá Ele totalmente desesperado Eu tinha que ficar calma Fazendo cara de samambaia Que tá tudo bem Porque se eu mostro pra ele A realidade de como eu estava Ele não teria chegado agora Ele estaria aqui há muito tempo Ele já se assustou Do jeito que tá Sim E eu não posso fazer isso Deixar ele desesperado lá Porque ele tem um trabalho dele Eu precisava de dinheiro É, comadre Já sei que você escreveu Ah, você pega o dinheiro dele Pois é, pega o dinheiro dele Eu precisava do dinheiro Precisava de ajuda Mas precisava de suporte De suporte De todas as formas Que o meu dinheiro Tava indo assim como louco, né E aí tá a fala É E não pode ser cobrada Por presença de marido E filhos Por isso não entendi A tua irritação Nas cobranças Não, eu não fiquei irritada Eu só não respondia mais Porque o canal não é Quem é a estrela do canal Sou eu, sorry Olí Então é isso Eu tô de acordo Que vai aqui Aguenta que tem uns outros comentários Que eu vou responder mais aqui Que é bem interessante Que eu acho que vai valer a pena A gente falar Mas eu sou mais um só Vamos lá O Oli postou uma foto Aí o pessoal foi lá E falaram assim Que lugar lindo Mas fico triste De ver sozinho Porque ele tava sozinho Tá Lá na Isla Fico triste De ver sozinho Neste lugar Tanto tempo E a Joaninha Nem fala sobre você Antes em todas as lives E vídeos Ela fala E tocava no seu nome Já falei Porque quando falava Não falo dele Em todos os vídeos Tá Que é a estrela Que sou eu Você anota na sua cabeça Que eu sou a estrela Que você só é Ah, pois é É o pôr de Jovan Aí depois Suporto Aí é legal Legal Estou respondendo Minha filha É aquela que se acha Pobre Metida a besta Outra respondendo Que eu sou pobre Metida a besta Só acho que é um livramento Pra ele Que ele sofreu um livramento Ah, que tadinha Pois é Um homem de bem Merece coisa melhor Isso aí foram falados vários Falaram que ele merecia De coisa melhor Isso nos públicos Tem nos privados E quem é a coisa melhor Será que é ela? Ai, não sei, né Não sei Pois é Aí a outra vai lá E fala assim E ela mentiu pra nós Porque ela falava Que ia vir para o Brasil A trabalho Não, não, não Não menti não Desde a primeira vez Eu falei Estou indo ao Brasil Por uma cirurgia Não foi isso que eu falei Eu falei Desde a primeira vez Eu nunca falei Que eu tava vindo ao Brasil A trabalho Não Ele ficou lá Pra trabalhar Pra me dar suporte As pessoas se confundem, né Aí depois falaram Que eu nem falo do neto Dos filhos Da família Gente, eu não posso falar Porque respinga de mãe Respinga de tanta gente Deles Que eu não quero muito falar Mas vamos curtir esse vídeo Eu quero abrir meu presente Que chega de estresse Cadê, Teclaí? Deixa eu abrir meu presente Pega lá, peraí Pega lá minha faca Que que eu não vou desfumir E também tem uns presentinhos Do marido Tacumado Que esse vídeo aqui É tipo uma live aqui Mas é claro Que prazer ter você em casa Comigo Quanto tempo que a gente Tá em casa, né Alguém bateu na porta Aí quando vai abrindo Aí abre a porta Só pergunta quem é Quem é? Aí a Michelle Então quanto isso Eu vou abrindo aqui Michelle é minha sobrinha Acabou de chegar Com certeza Eu acho Que talvez ela não vai aparecer Oi, mãe Oi, Míri, tudo bem? Você está a estudar com a lua? Meu velho Olha, filha Vamos nos conhecer, né Eu te conheço, né Tudo bom? A gente está gravando Mas eu estou gravando Eu achei que eu não era o meu Eu estou gravando O que eu estou gravando Eu achei que é muito bem Eu vou voltar O meu sobrinho chegar A gente está só gravando aqui Que eu vou terminar Eu acho que vão correr vocês Eu vou só abrir meu presente Já e falar com a Estão de Capo Madre Até eu estou curiosa Para ver o presente Eu também Ah, em sério Cuidado que tem vidro e dentro Segura a faca Ai, então eu vou lá devagar Vamos primeiro Ah, e esses presentes aqui Ajuda a abrir isso aqui primeiro Cadê a faca? Quando você vai abrindo isso aqui André, deixa eu abrir isso aqui Nossa, Declarín Abre você então, tá Só que você sabe É a Declarín Que você não conhece É a terceira das amigas de infância Que eu tenho Ah, ela está Não conheço Não, ela é a terceira das amigas de infância Quando a gente foi na sua casa Algumas vezes Você era pequenininha A Michelle era muito pequena Ela estava bonitinha Eu tinha um pouco de você Nossa, Declarín Que lindo Eu era apaixonada Com a mãe Olha isso Com o seu novo show Gente, como você está fazendo Com o seu novo show Esse é o Guaraná E esse é o Guaraná E esse é o americano O americano Faz o seguinte pra mim Olha como é lindo Vai combinar demais Monta a mesa aqui Pra gente poder ver Então Monta a mesa pra ver Declarín Depois a gente tem que dar um jeito Pra fazer O que as pessoas te acham Você tem que dar um jeito Calma Não, não 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 Você pode pegar uma água lá Eu vou ter sua mesa Essa moça E enquanto a Declarín Monta a mesa lá direitinho Você quer que eu acho Não 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 Esse é um mimo Feito por mim Nossa Especialmente pra você Direto de Minas Que que é isso? É uma geleia de manga Com maracujá Um pouco de De maracujá Nossa Pra gente comer pão Michelle Onde que é o seu pão low carb? Você falou Sempre outro Aqui Pode ter com pãozinho Escoito Tomada Então 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 Monta a mesa Então Monta a mesa Enquanto isso Vamos chegar ali pra frente Ney Fica à vontade Cadê Cadê meus presentes Aqui Olha Pra gente terminar Aqui Nós vamos mostrar Agora O nosso presente Tá Comadre Cadê meus presentes Que eu ganhei Também mais presente Do hoje Então Comadre Não pensa Que eu tô chateada Com nervosa Nada disso não Que não tem esse negócio não Tá Eu só acho que a gente Tinha que conversar Pra coisa ficar Bem interessante Pra que a gente Possa entender Né Oli Esse presente Aqui Oli Quando você me falou Eu não acreditei Comadre Comadre Depois eu até faço Um vídeo falando Que é sobre A nova GoPro Comadre Porque ela acabou De ser lançada E ele não me deixa De fora Ele não me deixa De fora Que é A GoPro 10 Comadre Vamos fazer Vamos fazer um vídeo Depois Né Oli Um vídeo Depois Pra eu O que você acha A gente faz um vídeo Depois Se você quiser saber Por que que eu uso Essas câmaras pequenininhas Por que que nós temos Várias Mas eu acredito Eu No meu ponto de vista A 8 A 9 Já tava assim Incrivelmente Maravilhosa A 9 É uma Incrivelmente E agora Veio com a 10 E ele me deu De presente Porque os presentes Dele são esses Tá Comadre Ele nunca me dá Ele nunca me dá Nada Ele me dá Só Ah não me dá nada Ele não me dá bolsas Joias Vestidos Essas coisas Não E o áudio Que tá vazando Aqui Porque chegou Todo mundo Comadre Vai tecer Um vídeo Desse jeito O que que é isso Um fono de ouvir Headphone Sério Oli Que legal Isso Que legal Nossa Que chique Comadre Um fono de ouvido Um fono de ouvido Que ele me trouxe Eu precisava Olha Já ligou Já Sim Olof Por que que já Tem Noise Cancelation Ah Esse aqui é da esquerda Comadre Então nós temos agora Até fono de ouvido Com Que cancela Os barulhos De fora Depois a gente vai Aprender a usar Essa aqui Que é coisa chique E a gente não aprende Tudo no início Certo? Então comadre Eu não fiquei nervosa A gente vai ver A mesa dela Montando Mais um Oi Mais um presente Gente Pão de tomate Gente Eu vou ser pedido Em casamento Nem vai ser a baldinha Olha 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 Isso Gente Que que é isso Eu vou ser pedido Em casamento Nem marcou Ela nem avisou Pois é Eu vou ser pedido Em casamento Português Português ou islandês Ou inglês ou japonês Hoje é o amor Da minha vida Eu tô perdendo isso Repete 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 Vamos lá Palhaço Ai Obrigada Essa aqui é uma lente É uma lente pra outra câmera Essa lente por uma casa de diamante? É Pois é De diamante É a lente que eu precisava Com um olho de olho de peito Tá suando Tadinho Pobre não Pode Pode Então Ai que deixa eu gastar um diamante aí dentro Então De qualquer forma Obrigada Meu amor Senta aqui um pouquinho Obrigada Obrigada Um fotógrafo vai entender esse amor Vai Vai Senta só Gente Tá todo molhado Obrigada Ele veio nessa caixinha Com bonita essa barba agora Ficou Tá gatinho Agora ficou barba Ai pois é Ficou linda a barba dele Ficou Mas olha Eu achei que esse é um anel de diamante Eu também Já tava esperando já Mas esse aqui é o diamante É Deixa eu ver aqui Cuidado só não colocar o dedo na lente Eu também Toda feliz Mas o negócio é bonitinho Pois é Maravilhoso né Mas é isso comadre Agora vocês vão dar uma olhadinha pra mesa Cadê que a Klai fez Cadê que a Klai você tá fora Chega aqui De Klai eu tô impressionada Perdi o voo Perdeu Mas com a comadre Mas não foi por culpa dele não Foi por causa da Anvisa que tinha duas pessoas Mas Klai que a Klai é linda Chega às oito horas Gostou Nossa Klai eu tô muito orgulhosa de vocês Sabe o que eu mais gostei É que você Mexeu nas minhas louças Você viu que eu não tinha todos os cojontinhos ornando E você criou uma coisa maravilhosa Eu usou o que tinha Eu usei o que tinha Entendeu Isso vai pra todos Por que Mesa aposta Eu Ai Depois corto essa parte Eu penso assim Que mesa aposta Ela tem que ter um propósito Qual o propósito da mesa aposta Unir as pessoas em torno da mesa Porque é um carinho Um amor que você dá E se eu te contar um segredinho Esse carinho eu faço pra mim sozinha Eu mostro a minha mesa todinha E esse presente aqui eu vou usar todos os dias Muito importante O que eu tava falando com a comadre aqui Que é o seguinte Todas as louças aqui Não são parentes uma da outra não Por exemplo Esse pratinho de sobremesa Com esse daqui Com esse prato de limão Ornou Combinou tudo E olha essa xícara que ela colocou aqui Com taça de cristal Olha o copo O Andréia Bacardi E olha como ela colocou Que eu mais achei lindo Você colocou o guardanapo aqui Foi a ideia Você prendeu aqui Não precisa de prender dos dois lados Colocou aqui em cima Esse pratinho de tucano Que está assim Um espetáculo Não é isso E por cima A xícara Então a xícara pode ficar dentro Em cima do pratinho Sim E ela também pode ficar do lado Sim Do lado Ou na frente Ou do lado direito Mas eu gostei em cima Que deu uma mistura linda Agora esse prato de tucano É incrível Maravilhoso Maravilhoso Que é de lá depois na loja Dá uma olhada Sim Amei Caiu no golpe E a gente vai mostrar No golpe dele No golpe do E só assim que tirou todo mundo de lá Pra tirar a caqueta Então o padrão é o seguinte Nós temos vídeo todos os dias E essa foi a mesma Segunda é a segunda Isso Todos os dias Feito com muito amor e carinho com você A respeito dos comentários Pode comentar Pode falar o que vocês quiserem Não tem problema não Uma coisa que eu tenho que entender É que o nosso amor Foi o Pai Celestial que nos uniu E a gente luta E nós já passamos por tanto perrengue Juntos né Olaf Por tantos problemas Together Nós passamos muito Então não vai ser um probleminha desse É que ontem ele viu a cicatriz aberta Ele ficou meio chocado Ela precisou de conversar Explicar que tava pior Que já melhorou E que já melhorei muito Então tá Um beijo grande E até amanhã Tchau 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 Andrea Tchau Tchau Eu tô escondidinha aqui Eu nem tô me vendo aqui Tchau 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 Eu gostei E comenta E comenta